Fechei o primeiro item, viu? God, God. Ei, eu tenho ult aqui no mid. Você tem ult? Eu jogo, tá? Eu tenho ult. Ai, meu Deus, me ajuda! É, Madelis! Beitado os seus lixos! Beitado! Não, não, preciso base. Beitado os seus lixos! Vambora, minha família. Tem game, tá? Eu escalo muito esse game aqui, velho.